Sejam muito bem-vindos ou bem-vindas a mais um vídeo, eu sou o Kevin e hoje eu tô aqui para falar sobre qual encordamento de cavaco você usar, tá? Olha só, esse vídeo serve para qualquer instrumento, tá? Para cavaco e banjo. Então eu tô aqui com um encordamento que eu uso bastante, que é esse aqui, ó, Janine Tensão Leve de Bronze. E por que a tensão leve? Porque a tensão leve é mais confortável e não estraga o seu instrumento, assim. Se você quiser a tensão mais pesada, você tem que levar o seu instrumento no luthier para ele preparar o seu instrumento para essa tensão, né? Mesma coisa que você quer, sei lá, corda 011 para violão, você tem que levar no luthier para ele dar um jeito no seu instrumento dele para ele conseguir ter esse encordamento, tá? Porque muita gente coloca 011, 12 no instrumento e acaba perdendo o instrumento porque o tampo estoura ou porque o braço empena, então tem que tomar cuidado, tá? No caso, o meu violão é 1,010 mesmo, que é um padrão, assim, para os instrumentos. Você pode colocar essa tensão leve aqui nos instrumentos mais baratos, aí isso pode ser o Janine Start ou série raiz, né, da Janine também. É o cavaco Hoffman, é o cavaco Stenberg. Uns mais baratinhos, os cavaco Tox, os clebsonora, a Austin, enfim, você pode usar esse encordamento aqui como melhor, tá? Esse aqui também que é bacana, que é um Roshinol R32, tensão leve, esse aqui é bacana também, ele vem com uma paleta, inclusive. E a São Gonçalo eu não gosto muito, ele vem com uma corda só extra, ele vem com uma paleta, mas não é um encordamento que eu gosto, porque não é a sonoridade que me agrada. Mas, se você usa aí, tudo bem, você pode escolher uma dessas que eu acabei de citar nesse vídeo. Esse cordamento que tá no cavaco é o que veio nele, tá? Eu ainda não troquei as cordas, mas as cordas que vem nele é da Dario EJ-93, tensão pesada. Então, isso você pode ver que esse cavaco aqui já vem no hardcore, né? E assim, o meu outro cavaco empenou o tampo, né? Porque eu usava a tensão pesada de outra marca, então era bem pesado mesmo. E o braço tava empenado porque eu guardava o meu instrumento assim, em cima dos bagulhos aí. Mas é pra guardar desse jeito, tá? Porque o braço vai fazer uma força aqui, aí seu braço não empena. Então eu tô guardando o instrumento assim desde faz um tempo já. Então esse banjo aqui tá bem legal. Esse banjo, esse cavaco. É um cavaco de indústria, mas ele parece um pouco de luteu, porque ele tem um tampo maciço, né? Tem uns detalhes aqui, a filetação, né? Enfim, é um cavaco com captação ativa, isso aqui demonstra como ele é de indústria. Mas, enfim, esse cavaco aqui é o que eu gostei. E pra você extrair uma boa sonora, você tem que ter uma pegada boa, né? Agora, se você quer ouvir a sonoridade das cordas Janine, eu só tenho elas instaladas no banjo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é o som do banjo com esse cordamento. Tá aí, tá com um som bem melhor do que estavam as cordas anteriores, né? Que veio nele quando eu tava tocando. Então tá aí, o encordamento tá bom, não tá trastejando. É que assim, eu coloquei esse encordamento aqui, ó, no meu outro cavaquinho da Rosine, só que tava trastejando. Aí eu coloquei uma tensão mais pesada e funcionou. Mas é isso aí, né, galera? Também o que você precisa saber é qual encordamento serve pro seu instrumento, tá? Você não pode simplesmente colocar qualquer por aí, né? Porque tem vários tipos, a gente não sabe qual que é, né? Tinha uma época que eu não sabia qual colocar. Eu escolhi a tensão leve porque é mais confortável, tem uma sonoridade boa e não empenha o seu instrumento. Então é isso, galera. Espero que você tenha curtido esse vídeo, deixe o like, se inscreve e não se esqueça, tá? Encordamento Janine, tensão leve, tá? Você pode escolher a tensão média ou pesada, mas enfim. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado, deixe o like, se inscreve e em breve eu tô postando mais vídeos aí. Então, falou!